Opa, quer comprar a Crystall Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. Não é nenhuma novidade que os banners e reruns das próximas versões do Genshin Impact estão circulando na internet. Porém, cadê os banners triplos? Será que um dia eles vão aparecer ou foram totalmente descartados? Baseado nesse questionamento eu decidi dar uma pesquisada a respeito do que pode estar aparecendo durante as próximas versões do impacto desse jogo, sendo mais específico nas versões 4.3, 4.4 e 4.5. Já mencionei banners inclusive em vídeos passados da versão 4.3, porém vale a pena aqui frisar pontos interessantes que vão servir de pilar para um futuro vídeo que eu pretendo estar trazendo aqui pra vocês no canal. Mas antes de começar com o assunto, eu gostaria de fazer uma breve recomendação dos vídeos recentes que eu ando postando, builds de personagens como os da Shanling, do Bennett, Xingqiu, Sukruzi e outros personagens que vão estar saindo. Vale ressaltar que essa galera aí que eu vou estar trazendo o vídeo ajuda muito o seu jogo, né? O seu gameplay vai ajudar você a fechar abismo com maior facilidade. Enfim, são dicas de utilidade pública. Eu tenho certeza que vai agregar muito pra vocês. Então se quiser, né, conferir, saber se seu personagem tá bem buildado, basta assistir esses vídeos, tá bom? Ah, é mesmo, também tem live lá na rocha, só olhar o comentário fixado. Concluindo essas explicações, vamos começar com os banners da versão 4.3, o que possivelmente vai ser apresentado pra gente na live oficial que vai ocorrer às 8 horas da manhã de sexta-feira. Inclusive, eu vou acompanhar com vocês novamente lá na rocha, né? Caso você queira assistir com a gente na íntegra, basta olhar o comentário fixado. Reruns que podem aparecer nessa versão. Logo de início, vamos começar com a Yaka. Sim, ela também vai estar presente no main event dessa versão, ou seja, o evento principal. Cai entre nós, usando aquela skin horrível dela, né? A skin de leite moça pra completar. Só faltou o samurai com cara de decepção do lado dela. A Yaka, pra quem não sabe, é uma main DPS de Cry focada em times de congelamento e raramente melt. Sua capacidade de dano é alta, muito alta mesmo, e também é amigável para jogadores free to play, já que a arma do ferreiro dá um baita caldo, vai por mim. O set de Cry também é um ponto muito forte que acaba auxiliando bastante, já que você foca mais em dano crítico, porque o herói invernal fornece muita taxa crítica quando o inimigo congela, ou quando o inimigo já tá afetado por Cry. Segundo o rerun que a gente vai ter nessa versão, será da Yoimiya, exatamente. Yoimiya é uma DPS do elemento Pyro, focando em seus ataques normais, neo-ataques básicos. É uma personagem muito forte, mas que tem o seu, abre aspas aí, defeito, em ser um personagem voltado totalmente pra alvos únicos, onde ela ganha um bom destaque em batalhas contra chefes e até mesmo subchefes. Quando tem muitos inimigos, a situação fica um pouco complicada, já que seu dano não é em área, isso afeta bastante a personagem e faz com que os jogadores também dão uma afastada. Tem que lembrar também que a Yoimiya tem um azar de sempre vir com um personagem que é mais forte do que ela, ou que vai agregar muito mais que ela, então não tem jeito, todo o banner da Yoimiya ela se lascou, e esse também não vai ser diferente. Em relação ao kit dela, você tem até a ultimate, mas é um dano baixo, não é algo muito absurdo, tanto que o pessoal nem upa a ultimate dela. Seu foco, novamente, em questão de times é vaporizar, e overvape, onde você consegue tirar um dano bem alto, né? A cheve tá chegando aí pra auxiliar, mas é aquele ponto, né? Os testes que o pessoal faz fica aquele negócio horrível, não fica nada intuitivo, então a cheve pode ajudar a Yoimiya de alguma forma. E pra finalizar com os reruns dessa versão aqui, além da Yoimiya e da Yaka, vamos ter também a Raiden Shogun, exatamente, vulgo o personagem mais bonito do game. Brincadeira galera, vamos lá. Raiden Shogun atua como uma sub DPS barra DPS de ultimate, e a aplicação é tanto na sua ult quanto na habilidade elemental. Aqui a gente tá falando de uma das melhores baterias do jogo, uma personagem que se encaixa em diversos times aí, como a gente sabe muito bem, por causa da sua aplicação fora de campo na habilidade elemental, um dos seus melhores times, é um dos melhores times do jogo, que é o Nacional Shogun, Raiden, Xingqiu, Bennett e Shanling, é extremamente forte, esse aqui é o time que você bate a cabeça no teclado, né? Como a galera fala, ele passa facilmente, é muito tranquilo e é absurdamente forte. Inclusive dá pra passar a segunda parte do piso 12 com esse mesmo time que eu aceitei. Ótima arma free to play, né? Que é a fisgada aí, só você tá pescando, você já consegue tá pegando a fisgada. A fisgada dá aumento de taxa crítica do Supremo e aumento de dano do Supremo, é uma arma muito boa, não tem o que dizer. Build dela até que é bem clean de se fazer, é bastante focar em recarga ali, né? Cálice de ataque, enfim, é bem de boa mesmo, sem a arma dela no caso, então é um personagem que sim vai agregar muito a sua conta. Dá pra fazer a Raiden de Hyper Carry também, né? Se você tiver ali uma passada C6, no caso Ranel Bennett, cada lapada aí que você vai dar na Ultimate é papo de 200k, isso sem ter constelações, então sim, a Raiden é um boneco muito potente, vai por mim. E sim, por fim a gente tem a Návia, é uma garota que não vai salvar a Geo, mas tem uma proposta bem contrária ao que seria salvar o elemento. Ela, como a Yunjin, como ali também a Noelle, né? Essa personagem tem a possibilidade de sair um pouco do Monogel, esquecer um pouco a defesa, né? Em resumo, já que os seus skills são em ataque. Ela vai ser um personagem focado em cristalizar, onde você vai dar de disparos na sua habilidade elemental, o multiplicador de dano disso daqui é ridículo de alto, é muito forte, tá? Então, a gente vai ter um guia de não atire antes de ver esse vídeo, né? Basicamente um guia de banner aí pra você tá rodando e tal, vai sair ainda, tá? Por isso que optei em passar esses dados aqui, essas informações pra vocês. Cara, a Návia tá muito forte, é papo de 150k no tique aí da habilidade elemental, entendeu? Tem hora que você dá dois, três disparos, é muito dano mesmo, é papo de meio milhão brincando. É um boneco muito forte, e aquele ponto também, como o Geo é um elemento que não reage entre longas aspas aí, tem que ter o dano bruto, que é a mesma coisa que acontece com o Ito, então o dano dela é muito alto mesmo. Um pequeno pontozinho negativo pra algumas pessoas aí em relação a Návia que você vai apresar até o Albedo, ou até mesmo o Zongli, né? Vugo chupi chupi aí, porque esses personagens conseguem gerar bastante cristalização. O Albedo vai gerar bastante energia, o que não é muito o foco da Navia, mas em compensação você vai ter muito cristalizar em campo. A vantagem do Zongli é que ele vai reduzir resistência elemental, vai bufar com mililith ali, e também pode gerar uns cristalizar em campo, principalmente se você tiver a C1 dele, já que vai ter mais pilares em campo batendo os inimigos. A geração de cristal vai aumentar consideravelmente tendo esses dois caras aí, pelo menos um deles na equipe, o que vai auxiliar muito. Inclusive, na minha humilde opinião, eu acredito, nos testes que eu fiz ali, que o melhor time pra Navia vai ser Navia, Furina, Bennett e Zongli. Esse time vai ser simplesmente sensacional. Por mais que a Furina não vai conseguir pegar todos os stacks de fanfarra, só vai, você vai gostar do resultado, tá bom? E falando em Albedo, é outro personagem que pode aparecer aqui pelo fato de 10 atualizações sem vim e também funcionar com a Navia. Infelizmente a gente sabe que o Albedo tá bem lá embaixo no meta, né? Tipo, cara, é triste falar do meu main, né? Eu fico um pouco desconfortável porque é complicado. Todo time que o Albedo entrava tem alguém que vai fazer uma função melhor do que ele, vai agregar muito mais no final das contas. Pelo menos ele vai conseguir esse apoiozinho com a Navia, que vai manter ele numa boa posição em determinados times. Mas é um boneco que também pode vir, e se vir pro jogo, de preferência que venha com um cortador de Jade, porque se vir com um cortador de montanhas, nossa, ali é complicado, hein, pessoal? O veredito desses banners a gente vai tá vendo agora na sexta-feira depois de amanhã. Então cola com a gente cedinho aí no comentário fixado que vamos ver a live junto. 4.4 agora, ritual das lanternas. Aqui a gente vai ter a retentora das nuvens. Ah, ela não tem muitas informações, tá, galera? Tá tudo meio perdido, meio complicado, que sabemos dela que ela vai ser uma healer, uma suporte pra ataque imersível, sua capacidade de cura é mesmo nível da Jean, então ela tem uma alta capacidade de cura, e também será o melhor boneco de exploração. Aparentemente, a habilidade mental dela vai ter dois modos, vai ter um modo que você pode voar por mais tempo, alguma coisa assim do tipo, tá bem vago, né? A galera tá hypando bastante, uns desanimaram pelo fato dela ser uma healer, entre aspas aí. É, é esperar pra ver o resultado. Outro ponto negativo é que a gente não tem tanto boneco que é voltado pra ataque imersivo, né? Esse é um probleminha aí, ou seja, um personagem que tem o potencial máximo, né? Um dos únicos aqui, que pelo menos eu tô lembrando nesse exato momento, é o Shell, que é o boneco voltado pra ataque imersivo na sua ultimate. Aqui também, falando o Shell, vamos ter o Shell, exatamente. Esse personagem, ele é muito interessante, Shell é um main DPS do Elementor Nemo, focado em ataques imersivos, exatamente, e de maneira não irônica, vai combar com a retentadora se tudo ocorrer da mesma forma que tá na internet. Vale ressaltar que tem coisas aqui que eu achei interessante no kit dela, mas como veio de procedência sem credibilidade, eu não dou muitos holofotes. Shell é um dos bonecos aí do jogo main DPS, que já teve o seu auge, mas hoje o pessoal meio que não usa muito, e não, eu não tirei isso aqui da boca pra fora, eu pesquisei a respeito, parece que o pessoal não gosta muito do Shell por causa da gameplay, sei lá, acha meio chata. Quem gosta do boneco, sabe que o boneco é bom. É um personagem bem carente de armas de taxa de dano crítico, embora a gente tenha uma borla branca ali pra auxiliar com a taxa crítica. Junto com esses dois aqui, vamos ter também Ganyu e Shenri. Ganyu, é incrível, é uma personagem muito da hora, né? Main DPS de Kraya aí, focada em melt em times de congelamento. Cara, o melt da Ganyu é um bagulho muito bizarro, é papo de 150 mil de dano, somando os dois hits ali no melt. É um timezinho ali de, sei lá, Zong, ele, Shanling, Bennett e Ganyu vai dar um dano absurdamente alto, vai por mim. Faz o teste aí que eu acho que você vai gostar bastante. É um time muito forte e que agrega muito a sua conta. E o que fortalece mais ainda esse argumento, tá circulando imagens, nem só isso, informações que a Ganyu vai tá recebendo uma skin durante esse ritual das lanternas. Tanto ela, quanto a Shenri também que vai receber uma skin, entendeu? Agora indo pra Shenri, o foco da Shenri é ser suporte, né, pra times de congelamento. Mesma coisa, ela reduz uma resistência física ali, mas nada muito absurdo, né? Vai ter bonecos que são melhores do que ela em times de dano físico. O buff dela é totalmente voltado pra cryo, vai reduzir a resistência cryo dos inimigos também, né? Dá aumento de ultimate, dá aumento de habilidade elemental, de ataque normal, ataque carregado. É uma boneca muito interessante, principalmente pro permafreezer. Não é toa que um dos melhores times de permafreezer é Ayaka, Shenri, Kokomi e Kazuha, tá bom? É um dos melhores times, né, disparado. Quem é main Shenri, quem é main Kazuha, né, quem é main Kokomi aí, com certeza coloca esses bonecos nesse time de congelamento. E por fim, pra finalizar, temos informações da 4.5, né, que seria o suposto o rerun da Nahida, já que na 4.4 vai ser totalmente voltado pra Liri, então essa é a justificativa da Nahida, tá na 4.5. A Nahida é aquele ponto, né, galera, a Conte Dendro, é o pilar principal das reações de Dendro, né, desse elemento extremamente forte, a gente sabe que as reações de Dendro são um absurdo, né? Queimadura, Burgeon, Bloom, é insano, Hyper Bloom que tá aí que o diga, né, são três reações acontecendo ao mesmo tempo. Outro ponto também que é muito importante citar da Nahida é que sua build é de custo extremamente baixo, você só vai colocar proficiência e o artefato Memórias da Floresta ali, né, e um catalisador de proficiência, sei lá, um mapa Mari, ou até mesmo um Memórias do Sacrificio, já vai entregar um ótimo resultado pra vocês. Somado também, junto com a Nahida, vamos ter o rerun do Skaramuchi, abre aspas aí, Andarelho, também é um candidato a voltar, já que tem muito tempo que ele não volta pro jogo, ele é um main DPS do Elementar Nemo, focado em ataques carregados e ataques normais, segundo o melhor personagem de exploração do jogo, já que a retentora dizem, né, que vai ultrapassar esse ponto aí dele. Somado a essas duas pessoinhas que vão voltar, temos também ao Raitan, exatamente, um personagem absurdamente forte, um main DPS barra driver de Dendro, sua maior forte de dano vem de reações como agravar a Hyper Bloom, o dano do Raitan é muito alto, até mesmo com armas free to play, semelhante a espinho de ferro que é de proficiência elemental. E por fim, Shiori. Shiori a gente não tem muitas informações dessa personagem, mas o que sabemos é que ela vai ser um suporte de gel, focado em cristalização, pequeno de gel, vai, abre aspas aí, né, ela vai poder bufar o próprio elemento e bufar outros elementos também. Pra ser sincero, a gente não tem muita informação sobre a Shiori, infelizmente tem que esperar aí, com o tempo vai saindo mais coisinhas, e eu vou trazendo aqui e atualizando vocês. Não falta muito tempo pra ela vir, né, daqui a pouquinho começa a circular mais coisas aí, igualmente aconteceu com a retentora das nuvens, né, que já tava rolando informações dela há um bom tempo atrás. Na 4.5 a gente tem uma leve possibilidade de aparecer até mesmo a Chlorind, enfim, o pessoal meio que descartou, né, colocou a Chlorind lá pra 4.7, se eu não me engano, 4.7, a Lerquino 4.6 e 4.8, a Emilia, tá, acho que é Emilia, né, se eu não me engano, enfim. A gente qualquer coisa atualiza, né, esse videozinho que eu fiz há um bom tempo atrás, pra refrescar a memória de vocês em relação aos banners que vão tá aparecendo nessas versões, tá? De 4 estrelas, como é meio confuso, né, não dá pra dar um veredito no final, mas 4.4 a gente vai ter o Garoto Leão, né, do Ritual das Lanternas e tal, e 4.5, eu realmente não sei, talvez a Sigvang, ou aquela menina lá, né, abre aspas aí, Vandinha, se é que vocês me entendem. Mas é isso daí, tá bom? Espero que tenham gostado desse video, se gostou não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, espero que esse video tenha sido útil, né, novamente, dá uma passadinha nesses guias aí, galera, tô fazendo esses guias aí pra ajudar a galera iniciante, né, normalmente eles tem um desempenho bem mal mesmo, então me deixa essa forcinha aí, tá bom? Muito obrigado pela presença, tenha uma boa noite, um bom descanso, um bom dia e uma boa tarde. Tchau, tchau, e fui, vejo vocês na live. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.